São direto de Santa Rita, ao vivo, Michel, traz a informação pra gente aqui no Povo na TV. Que que é isso aí atrás de você, meu amigo? Boa tarde! Oi, Flávio Machado, boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Pois é, nós estamos aqui na quinta seccional, delegacia que fica aqui na cidade de Santa Rita. Olha só esse material que foi apreendido aí, já teve duas pessoas presas, tá? Foi ali no bairro de Tiberi, aqui em Santa Rita. Eu já vou passar a palavra para o doutor Alexandre Fernandes, que tá aqui o delegado. Doutor, uma operação que já vem aí de quatro meses, vocês investigando esse povo. E aí conseguiram apreender agora todo esse material, né? Como é que foi essa investigação? Ela começou porque uma empresa, concessionária de serviço público, um caminhão expediente aqui pra delegacia, relatando a ocorrência de aproximadamente 100 furtos desse material, né? Que vem causando uma série de transtornos à população, aos serviços públicos, como delegacia, escola, público de saúde, que ficam sem comunicação em razão do furto desse material, que é pra extração do cobre. Que tem um certo valor do mercado. E o pessoal faz esse esforço durante a madrugada, se aproveitando do descanso de todos. Aí o alvo foi uma sucata, teve gente presa? Aí durante a diligência ocorrida na madrugada de hoje, nós conseguimos prender duas pessoas, né? E aí com informações decorrentes dessa prisão, nós conseguimos localizar o depósito onde todo esse material estava estocado. Inclusive com o casal foi encontrado também cabos de cobre e apetrechos pra tirar, cortar esse material dos postes, né? Das linhas de transmissão, enfim. E graças a Deus foi ótimo. Mais ou menos aí quanto aí, o senhor acredita que tem? Acredito que tem, com o que já foi apreendido que não está aqui, de 400 a 500 quilos de material roubado. Muito obrigado pela entrevista. O doutor tá aqui agora na quinta seccional. Olha só, todo o material tá aqui dentro do carro. Muito fio de cobre aí, apreendido. Claro, um trabalho importante aí, uma operação que se iniciou aí há quatro meses. E a equipe do delegado Alexandre Fernandes conseguiu aí prender esses dois homens e apreender todo esse material que agora vai ser devolvido às empresas. Com as imagens dele, Augusto Sinegra, Michel Andrade, eu volto aos estúdios da TV Tambaú. Obrigado, Agostinho. Gente, é o seguinte, ó. É importante a gente deixar claro que toda vez que tem um roubo assim de fios de cobre, tem sempre alguém esperando pra comprar. É, e é o crime de interceptação. É o que a gente sempre fala. Você acha mesmo que vai comprar esse tipo de material e vai ficar impune? Não vai. Essa apreensão, gente, quase 400 quilos de fio foi em Santa Rita e acontece todos os dias. A gente sempre traz essa informação e a gente já avisa aqui no Povo na TV sempre. Cuidado você que pode ser sim preso pelo crime de interceptação. Quem compra esses fios de cobre também comete crime. E é importante a gente ficar de olho. Parabéns à polícia ali na região de Santa Rita. Vamos mudar de assunto que agora está na hora de falar de esporte.